Nesse vídeo a gente vai mostrar como criar um ebook passo a passo aqui no Canva, mais algumas dicas que eu acho que podem ser bem úteis pra você, beleza? Aqui quem fala é o Gui e bora pro vídeo. Bom, já tô aqui na telinha do Canva, tá? Aí é o seguinte, a gente pode estar escolhendo aqui o formato A4 pra poder tá fazendo o nosso ebook. Então você clica aqui, ó, A4, aí você escolhe essa opção 1. Show, vai aparecer alguns modelinhos aqui, só que a gente vai clicar nesse branco aqui, ó. Belezinha, já carregou pra mim. Aí é o seguinte, tá? Vou pegar só dois modelinhos aqui de template, só pra deixar no jeito pra gente começar as explicações. Vou pegar esse aqui como passei a capa, vou pegar mais uma página aqui e vou colocar esse aqui agora. Prontinho. Bom, vamos lá. Em relação aqui ao ebook, eu não sei muito bem qual que é a finalidade do seu, qual que é a estratégia que você vai estar utilizando. Nesse caso, vamos lá. Qual que é o possível assunto que você pode estar utilizando? Nesse caso aqui tem algumas formas da gente conseguir definir qual que seria o melhor, só que um aqui que vou mostrar pra você seria através do top assuntos. Ou seja, qual que é o assunto que as pessoas mais têm interesse, que você poderia se basear nele pra conseguir pegar e criar o seu. Então como que você pode encontrar eles? Pode fazer o seguinte, vem aqui no YouTube, ó. Aí você digita pra algum termo bem geralzão aqui do seu nicho. Por exemplo, vou digitar aqui, é afiliados. Beleza? Aí eu vou vir aqui agora em filtros e vou aqui filtrar por contagem de visualizações. E agora eu vou filtrar também por este ano. Show de bola. Tá vendo? Esse daqui é o vídeo que mais teve visualização nesses últimos tempos em relação a essa palavra-chave aqui. Então o que acontece? Eu sei que esse termo aqui, ó, como fazer a primeira venda com uma filhada rápida e de graça, é um assunto que as pessoas têm muito interesse. Então eu posso usar como tema esse daqui pra poder criar o assunto do meu ebook. A joia pode ser sobre esse tema que o meu ebook pode estar tratando. Aí o que eu posso fazer aqui? Eu posso vir, dou uma assistida nesse vídeo, pego um pouco do que a Gabi Sermandes acabou falando. Aí eu pego e escrevo do meu jeito. O que eu entendi do vídeo? Aí eu posso usar isso pra nós pegar e fazer ali o conteúdo do meu ebook, tá bem? Outra forma que você pode fazer seria o seguinte, ó. Você pode pegar esse mesmo tema que você já assistiu aqui, que você sabe que as pessoas estão procurando muito. Foi aqui o que o pessoal mais teve interesse nesses últimos tempos. E você vem aqui no Google, ó. Show. Agora aqui no Google eu posso colocar aquele mesmo título ou o mesmo tema ali. Como fazer a primeira venda como afiliado, rápido e de graça. Aí eu vejo aqui uns dois, três artigos que falam sobre o mesmo assunto. Por exemplo, ó, até apareceu aqui o próprio site da Gabi. Aí por exemplo, eu posso pegar e entrar em alguns sites como esse daqui, uns três, quatro, cinco aqui. Aí vai de você. Aí você pega um pouco aqui as melhores partes que falam sobre esse assunto aqui nesse artigo. Aí você deixa tudo guardadinho ali, por exemplo. Você abre aqui um bloquinho de notas, você vai deixando um guardadinho ali. Aí o que você faz agora? Deixa eu voltar aqui pro meu ebook. O que você faz agora? Você pega ali aquele conteúdo que você encontrou. Aí você pega você mesmo, né? Você dá uma lidinha e você faz o seu próprio resumo. Muda ali com as suas palavras. Escreve com as suas palavras que você entendeu. E você pode estar pegando um pouquinho de cada um ali e você coloca como conteúdo no seu ebook. Essa é uma forma de você conseguir pegar e estar colocando um assunto aqui, tá bem? Fazer um ebook que as pessoas vão ter interesse. As pessoas, sobre um assunto que as pessoas já estão buscando, elas têm interesse. Vão querer estar dando uma olhadinha, tá bem? Bom, show de bola. Entendido isso, agora a gente vai partir agora pro corpo aqui do nosso ebook. Olha só. Novamente, eu não sei qual que é a sua estratégia. Mas assim, um conteúdo bacana, uma estrutura bacana, quer dizer, que poderia estar tendo o seu ebook, seria o seguinte. Ele poderia ser composto de capa, boas-vindas, sobre, depois você coloca o conteúdo e depois a oferta. Essa aqui seria uma estrutura bacana que você poderia estar utilizando, tá bem? Aí você pode estar usando como base. E é essa que eu vou utilizar na criação do nosso. Aí só um detalhe, tá? Eu não vou pegar e mostrar aqui o design quietinho, como você faz aqui e ali, aquele outro, essa parte assim mais visual. Porque não é muito intuito aqui, não. É só mostrar mesmo pra vocês estratégias aqui. Algumas dicas pra você fazer um ebook bem bacana, pra você já conseguir vender e ganhar dinheiro. Tá joia? Então, belezinha. Faz de conta que isso aqui é a minha capa, beleza? Vou estar colocando aqui o título, tudo certinho. Aí, show de bola. Vou começar agora a falar, nessa segunda parte aqui, o sobre mim. Só que a primeira coisa que eu tenho que me atentar aqui, seria o seguinte. Pelo menos eu desconheço, mas o Canva não tem aqui a opção de você fazer a numeração automática aqui das páginas. Então, a primeira coisa que eu vou fazer seria o seguinte. Vou vir aqui, ó. Eu vou começar a numerar ela. Então, vou pegar, colocar um texto. Escolar aqui, ó. Texto. Vou colocar um. Vou aumentar aqui pra vocês enxergar. Ó, coloquei um. Vou colocar aqui no cantinho da página. Diminuir. O que acontece? Quando você for pegar, deixa eu diminuir mais, e colocar mais páginas, ao invés de você pegar e vir aqui a dd page, que vai criar essa página branca, você pode pegar e clicar aqui em cima, tá vendo? Eu ia apontar com o dedo. Você pode clicar nessa primeira opção aqui, tá vendo? Dupliquei de page, vem aqui no cantinho. Aí, vai criar uma cópia dela. Aí, show de bola. Você só vai mudar aqui o conteúdo. O número já fica no cantinho. Aí, agora você só tem que pegar, vir aqui, aplicar duas vezes, apagar e colocar. Página 2. Aí, você faz isso sucessivamente. Aí, você não tem esse trabalho de ter que toda hora tá pegando e colocando texto, colocando o número, vindo aqui, ajeitar certinho. Já fica tudo alinhado do jeito que você deixa na primeira página. E é bacana pelo seguinte, outra dica. Se você quiser, você pode estar colocando uma identidade visual aqui no seu e-book. Por exemplo, se você reparar aqui, ó, tem essa parte branca e essa parte preta aqui. Eu posso pegar e manter isso em todo ele, tá bem? Então, nesse caso aqui, copiar a página também já agiliza nisso. Aí, eu só vou substituir no texto e as imagens. Essa parte aqui do fundo, que seria essa parte branca e essa parte preta, já ficarei aqui ao longo de todo ele, que já é uma dica pra você, tá bem? Aí, show de bola. Vou vir aqui, vou escrever aqui um pouquinho sobre mim, ou um pouquinho aqui das boas-vindas e um pouquinho aqui sobre mim. Detalhe, tá? Uma dica. Não se estenda muito nessa parte. Nessa parte aqui, você pode colocar no boas-vindas algo bem sucinto e também no sobre você algo bem sucinto. Bem simples. Aí, uma dica nessa parte que se você for colocar, né, sobre você, você pode escrever de forma a criar aquela historinha do jornada do herói. O que que é isso? É tipo assim, você pegar e falar um pouquinho da sua trajetória ali, explicar um pouquinho sobre você, de um jeito que você conta uma historinha, do tipo assim, as coisas ruins que foram acontecendo até chegar aqui nas coisas boas. Então, por exemplo assim, tá? Faz de conta que o seu e-book aqui é sobre como pegar e resolver dor nas costas. Aí você vai falar, poxa e tal, eu tinha uma dor nas costas lá no passado, aí eu peguei, fui estudando, consegui resolver a minha, aí eu peguei e falei, nossa, eu quero ajudar as outras pessoas a pegar e conseguir também se livrar dessa dor nas costas aqui, aí eu vou conseguir ensinar, aí eu comecei a pegar e estudar sobre o assunto, como eu poderia fazer isso e tal, aí várias coisas ruins foram acontecendo, aí isso foi acontecendo comigo, até que depois começou a pegar as coisas e dando certo, aí eu consegui hoje em dia tá tudo bem, tudo legal. Só um exemplo aqui, bem de qualquer jeito pra você entender o que que seria isso aqui. Você começar de um ponto ali que não é muito favorável, até chegar num ponto bacana aqui da sua vida e deu tudo certo, seria a jornada do herói, tá bem? Aí belezinha, show de bola, faz de conta que essa primeira página aqui vai ser a minha página do Boas Vendas, essa segunda aqui vai ser o Sobre Mim, aí belezinha, a terceira aqui já vai começar o conteúdo. Vou pegar aqui, dupliquei, pulinho aqui, vou mudar, página 3, certinho, aí vou começar a mudar aqui, vou tirar isso aqui, vou tirar isso aqui, show, taram, 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 belezinha, vai ficar aqui um conteúdo X aqui, aí eu começo a falar o conteúdo. Uma dica pra você, tá? Nos conteúdos que você for pegar e fazer aqui no meu e-book, de verdade, coloque um conteúdo bacana, realmente vai ajudar a pessoa, que seja de extremo valor, de forma que quando a pessoa bateu o olho, que ela pegar, lê tudo aquilo ali, ela realmente olhe e se sinta realmente assim, muito deslumbrada com aquele conteúdo, de forma que ela pensasse assim, nossa, que bacana, é tão legal, isso aqui realmente me ajudou, e a forma grátis, imagina a forma aqui, paga. Então, essa é a sensação que você tem que tentar, enquanto você estiver escrevendo o conteúdo do seu e-book, causar na pessoa que for vir ler ele, tá joia? Aí agora, uma estratégia aqui, uma dica pra você, tá? Você pode fazer o seguinte, pode ser em todas as páginas, na verdade, mas eu vou usar só como exemplo essa daqui em diante, que é do conteúdo. No rodapé da página, você pode fazer isso aqui, ó, eu vou pegar uma forma, deixa eu pegar aqui, ó, R, olha só, rapidinho, eu vou montar aqui, aí eu já volto pra você enxergar, tá? Prontinho, eu voltei aqui, tá? Aí é o seguinte, o que você pode fazer? Colocar um link no rodapé de cada uma das páginas do seu e-book, aí você pode fazer, como eu falei aqui, ó, só a partir do conteúdo, ou já de todas as páginas. Então, o que você faz? Simplesmente, pega uma forma aí, igual, eu não vou ensinar a passar passo aqui, porque é bem simplesão, mas é só você pegar uma forma, estica ela aqui igual um quadrado, coloca o texto aqui dentro, aí o que você faz? Você vem aqui, ó, juntas duas, botão direito, group, prontinho, agora as duas estão agrupadas, se eu for mexer aqui, ela não vai separar, aí eu clico novamente pra selecionar, venho aqui em cima desses três pontinhos, clico aqui nessa bolinha um em cima da outra, escrito link, aí eu venho aqui com o meu link de afiliado e colo ele aqui, ó, ctrl-v, dou um enter, aí vai aparecer a mensagem, ó, link adicionado, olha o que acontece, se de repente a pessoa tá lendo ali e tal, ela acaba vendo isso aqui, por isso que é interessante você ter também uma cor que fica meio chamativa, tá? E a pessoa clicar, o que ela clicar aqui, ela já vai pra página de vendas do meu produto, tá vendo? Então já é uma estratégia pra pessoa aqui já conseguir ter acesso ao seu link do seu produto mais vezes ao longo do e-book, show de bola. Outra dica aqui seria o seguinte, tá? Deixa eu diminuir aqui essa página, seria que o seguinte, ao longo da escrita do seu conteúdo aqui, que é o que acontece? Se de repente, em alguma parte ali, você vê que calha, que acaba fazendo sentido, por exemplo, você tá falando ali sobre algum assunto, que acaba se remetendo de repente ao produto, você pode já pegar e colocar um link ali, como que você faz isso? Ó, por exemplo, vou pegar, vou aumentar aqui, aí show de bola, vim aqui, escrevi o texto e tal, em algum pedacinho do texto eu acabo pegando e me remetendo, citando algum curso ou alguma coisa relacionada aqui ao produto, aí eu faço o seguinte, ó, eu seleciono a parte que fala sobre esse assunto, faz de conta que é esse pedaço aqui que eu tô selecionando agora, tá vendo? Aí eu venho aqui agora nos três pontinhos, venho aqui novamente naquela parte, ó, pra poder adicionar o link e, ctrl-c, ctrl-v, colo meu link, pronto. E vai ficar azul aqui agora, aliás, azul não, né? Ficou com uma barrinha aí embaixo, geralmente ficava azul. Então o que acontece aqui, ó, se eu dar mais um zoom pra você ver, ficou aqui sublinhado. Novamente, se de repente agora, eu posso deixar aí azul se eu querer, mas pode deixar sublinhado também, aí vai de você, tá? Se você quiser mudar a cura ou não, mas, de qualquer forma, se de repente agora a pessoa tá lendo o texto, aí ela acaba vendo essa parte aqui que é um pouquinho diferente, que tá sublinhado e ela clicar aqui em cima, show, novamente ela acabar indo pra página de vendas do seu produto. É uma outra estratégia também, tá? Olha, se eu conseguir mais vezes colocar aqui a pessoa a ter contato, a ter acesso com o seu link de afiliado. Aí, show de bola, terminada essa parte, vou vir aqui, copiar mais uma vez, vou vir aqui agora, mudar, página 4, show de bolinha. Aí, belezinha, faz de conta aqui que eu já terminei de fazer todo o meu conteúdo. A gente entra agora na parte da oferta. Nessa parte aqui, o que você pode fazer? Você pode entrar na página de vendas do produto que você vai divulgar, por isso que eu falei, depende muito aqui do qual que vai ser a sua estratégia. Nesse caso, o que eu vou te explicar aqui, é se você fazer o e-book bem direcionado a um produto X lá, sabe? Por exemplo, que eu fizesse um e-book me remetendo muito a pegar e querer divulgar o Fórmula. Aí, o que acontece aqui? O Fórmula Negócio Online, tá? O que acontece? Eu ia criar toda a estrutura ali, em que tudo isso que eu te falei, eu ia estar colocando o link do Fórmula e citando ele. Então, o que acontece aqui? Na hora de eu fosse criar aqui a parte da oferta lá no final, eu posso entrar na parra de vendas do Fórmula, eu vejo alguns elementos de copy, pego um pouco daquele conteúdo lá, veja bem, não é pra copiar nem o texto, nem a imagem, nem nada. É só pra você se basear. E um outro elemento ali, da oferta que ele coloca, por exemplo, os bônus, o conteúdo que tem, principalmente o conteúdo. Essa é a parte que eu queria chamar a atenção. O que vai ter dentro do treinamento, eu posso pegar e estar colocando aqui. Então, por exemplo, eu vou entrar lá na página de vendas do Fórmula. Aí, eu sei que vai ter 15, 16 módulos lá, não vou me recordar certinho aqui agora. Eu posso pegar o título de cada um. Ah, módulo 1, taranã, taranã, módulo 2, taranã, taranã, e assim por diante. Aí, eu posso pegar e listar todos eles aqui na minha oferta. Tá joia? Aí, belezinha. Só que isso que eu te falei agora é específico por causa de você estar montando um e-book visando pegar e fazer oferta pra um produto específico. Gordei agora o exemplo usando o Fórmula, tá bem? Agora, se você vai fazer diferente, por exemplo, um e-book bem genérico pra divulgar apenas um produto ali que não é específico, tá? Um produto que seja variado. Um exemplo aqui pra você entender melhor. É um e-book que eu quero vender ali, focado em pegar e divulgar um produto que fala sobre alimentação. Um exemplo, tá? Só que eu não quero pegar e ficar limitado a só poder pegar e divulgar esse aqui. Eu quero poder usar ele pra pegar a isca digital pra esse daqui, pra esse produto X que fala sobre alimento, aquele outro que também fala sobre, aquele outro que não fala bem sobre, mas é relacionado, entendeu? Então, quando eu for criar a minha oferta, eu não posso estar fazendo explicitamente do jeito que eu fiz agora. Por exemplo, pegando ali os módulos que teria nesse tipo de produto aqui e colocando aqui. Por quê? Como eu vou usar ele pra vários produtos, então não calha bem. Você pode estar fazendo uma oferta mais genérica também. Você pode sim se basear nas páginas de vendas que tem lá. Pega alguns elementos de cópia que você vê aqui, outro ali, outro ali, aí você monta o seu. Só que listar, então, os módulos, como eu falei, já não é tão interessante. Porque não é pra aquele produto X ali, só pra aquele que você vai divulgar, tá bem? A primeira forma que eu te falei é específica pra um produto. Agora, essa segunda é pra quase você querer fazer pra vários, tá joia? E quase que eu esqueço também, tá? Isso aqui que eu te falei aqui agora também, e você pegar e colocar esse link aqui no rodapé, aí nesse caso, se você vai fazer pra vários produtos, também vai de você. Você pode pegar e colocar surtido aqui pra vários outros produtos. É que essa estratégia que eu aprendi é voltada mais pra um produto em específico. Só que aí vai de você, como que você poderia fazer? Ou, nesse caso, nem colocar essa opção. Deixar só o mesmo texto aqui, o conteúdo, sem esses links a mais. É só que essa forma aqui é mais voltada pra um só. Você consegue pegar e atingir a pessoa várias vezes ao longo aqui do e-book, tá bem? Aí, show de bola. Terminei aqui de pegar e fazer o conteúdo, fazer também a oferta, fazer todo o restante. O que que eu faço? Na última página, se eu quiser colocar, eu posso fazer o seguinte, ó. Posso vir aqui, se eu quiser, ó, dar o Ctrl C aqui. Pegar e fazer a mesma página, fazer um pouquinho diferente, usando aqui alguns elementos visuais, caso eu tenha feito isso aqui ao longo do conteúdo aqui, no final. Em que, na última página, se eu querer, posso colocar, por exemplo, alguns links de contato. Caso eu tenha aqui, por exemplo, colocar meu WhatsApp, página no Instagram, Telegram, Facebook e por aí vai também. Aí vai de você. Se você tiver, você pode estar colocando. Tanto aqui, tá? Quase que eu me esqueço. Como aqui também, ó. Na parte aqui, de você pegar e colocar os boas-vindas. Você pode colocar aqui também, ou na parte do sobre aqui. Vamos terminar de explicar essa parte do sobre e colocar aqui também. Tá joia? Aí, belezinha. Terminamos aqui de pegar e configurar todo o e-book aqui, colocar a página no final, colocar o conteúdo. Fecho ele aqui. O que que eu faço agora? Vamos baixar. Vem aqui em cima, ó. Nessa parte aqui, ó. Baixar aqui em cima. Vem aqui em download. Vem aqui, ó. Nessa parte aqui, ó. Nessa parte aqui, ó. Está escrito PNG, sugestível aqui, ó. Clico aqui. E aqui, eu escolhi a opção, ó. PDF. Prontinho. Só que só um detalhe, pessoal. Deixa eu só voltar aqui, ó. O meu está aparecendo aqui, ó. Download.canvaPro. É porque tem algum elemento aqui da versão Pro aqui do Canva. Deixa eu ver. Essas fotos aqui, ó. Deixa eu tirar elas. Pera aí. Rapidinho. Prontinho. Tenho certeza que é elas. Quer ver? Deixa eu voltar aqui. Conferir aqui, ó. Tinha voltado. PDF. Agora sim, ó. Download. Agora é só baixar aqui, ó. Guardar um pouquinho. Prontinho. Já baixou aqui, ó. Se eu clicar aqui para vocês verem. Terminar de carregar um pouquinho. Pera aí. Aqui, ó. Deixa eu clicar para vocês verem, ó. Prontinho. Olha só. Se eu vim aqui, ó. Está aqui o texto. Tudo certinho. Cadê aquela parte que eu falei para vocês? Lembra que eu falei ao longo do texto? Aí eu tinha colocado um link aqui, ó. Eu podia ter deixado de azul para ficar mais fácil você enxergar. Mas está vendo que ele está sublinhado aqui, ó. Se a pessoa clicar, ó. Prontinho. Vai ser redirecionado para a página de vendas de um produto. Aí eu vou voltar aqui. Vou continuar mostrando o negócio para vocês. Espera aí. Prontinho. Voltei. Aí continuando, ó. Se eu vim agora no finalzinho da página aqui no rodapé, eu deixo enfado para você, ó. Se eu passo o mouse em cima, só fica aquele forminha de mão. Onde se eu clicar, novamente, olha só. Vou carregar. Vou ser redirecionado na página de vendas daquele produto. Está bem? Deixa eu voltar aqui de novo. E prontinho, ó. Já está aqui o meu e-book agora. Está terminadinho. Tá? Jóia? Só um detalhe aqui, tá? Se de repente você ficou com dúvida nessa parte de colocar link, tá? Vou só recapitular aqui. Porque de repente você não entendeu muito bem. Essa parte que eu fiz aqui para colocar o rodapé se estende para outras situações em que eu queria colocar link também, ó. Faz de conta. C aqui, ó. Vou colocar um círculo aqui, ó. C. Ó. Coloquei uma forma aqui. Coloco um texto aqui agora, por exemplo. Vou pegar aqui, ó. Texto. Opa. Vou colocar aqui, ó. Clica aqui. Só um exemplo. Clica aqui. Deixa eu aumentar para você enxergar. Ó. Vou vir aqui. Seleciono os dois, ó. Estão direito. Group. Para agrupar. Vem aqui em cima, três pontinhos. Aqui naqueles dois bolinhos em cima da outra link. Coloca aqui o meu link de afiliado. Aí eu dou um Enter. Deixa eu colocar aqui. Ah. Não tem aqui nenhum link aqui no jeito. Vai. Deixa eu pegar aqui, peraí. Aqui. Prontinho. Não entra aqui, ó. Prontinho. O link é adicionado. Agora aparece na mensagem. Aí novamente. Se eu pegar aqui agora e clicar aqui, depois que eu terminar, que eu já baixar ele, a pessoa vai ser redirecionada aqui para o link aqui que eu coloquei. Belezinha aqui agora, tá? Em relação a outra coisa importante aqui para você, que é em relação a você pegar e divulgar seu e-book. Duas formas que você pode fazer. Essa aqui que eu estou te mostrando, né? Você vai pegar, baixa o e-book, aí simplesmente você pega e manda o e-book para a pessoa. Agora é o seguinte. Faz de conta que você quer pegar e colocar lá no link na build do seu Instagram. Você fez o Instagram de nicho, quer colocar lá para as pessoas quando clicar poder baixar. Eu vou te mostrar aqui uma forma. É um pouquinho mais avançada. Então, presta atenção, tá bem? O que você pode fazer? Primeiro. Se você tiver uma conta do Google, automaticamente você tem uma conta também Drive. Do Drive do Google. O que você faz? Você vai entrar nessa conta Drive dele. Por exemplo, eu vou vir aqui, ó. Olha só. Eu estou aqui no Google. Vem aqui, ó. Nesses três bolinhas aqui, tá vendo? Olha só. Google Apps. Vem aqui. Procura aqui, ó. Por Drive, tá vendo? Drive aqui. Clico aqui. Prontinho. Estou aqui dentro do Drive aqui da minha conta Google. O que eu faço? Eu pego o meu arquivo de PDF e arrasto para cá. Eu pego e faço um download dele aqui dentro. Eu posso arrastar, simplesmente, igual eu falei. Eu posso vir aqui, ó. Novo. Vem aqui no cantinho. O plug de arquivo. Aí eu pego e coloco ele lá. Eu vou pegar e vou arrastar para que você vai mais rápido. Bom, prontinho. Só vou pegar e vou arrastar ele para cá. Olha só. Prontinho. Arrastei ele e vai carregar aqui. Olha só. Carregando aqui. Prontinho. Carregou. O que eu faço agora? Clique em cima dele com o botão direito, ó. Em cima do arquivo. Botão direito. Tá vendo? Vem aqui, ó. Gerar link. Agora você vai fazer o seguinte. Tá vendo aqui embaixo, ó. Acesso geral restrito. Você clica aqui e escolhe essa opção, ó. Qualquer pessoa com o link. Cliquei. Agora ficou assim, ó. Agora ficou. Qualquer pessoa que tiver ele consegue baixar. Aí eu venho aqui agora, ó. Copiar link. Prontinho. Concluído. O que eu faço agora? Eu vou entrar nesse site aqui, ó. Você vem aqui no Google e você digita isso aqui, ó. Generator. Generator. Google. Drive. Ó. Prontinho. Download. Coloca Download também no final. Digita isso aí, tá vendo? No Google. Aí você vem nesse primeiro site aqui, ó. Sites.google.com. Tem outros também, tá? Mas vamos nesse daqui. Vai carregar esse site pra gente. Aí o que você faz aqui agora? Tá vendo aqui, ó. Enter Your Share Your. Aqui você vai colar aquele link que você pegou lá no Google Drive. Colei. Agora você clica aqui, ó. Create Direct Link. Criei aqui, ó. Cliquei aqui. Tá vendo? Criou um link aqui embaixo. Eu clico aqui, ó. Seleciono ele. Copiei esse link. Aí olha só. Se eu vim aqui e colar ele, ó. E der um Enter. Puxou automaticamente aqui pra mim o e-book. Tá joia? Então o que que eu vou fazer agora? Eu vou vir novamente no Canva. Aí aquele esqueminha lá. Não sei. O que que você vai fazer? Como que você vai querer divulgar? Você vai ser ali na link da build do seu Instagram? Ou no seu site? Vou usar aqui o exemplo como se fosse a build do seu Instagram. Vou vir aqui. Instagram. Store. Escolher o modelinho aqui. Build. Vou pegar esse template aqui mesmo, ó. Aí eu posso vir aqui, ó. Deixa eu aumentar pra você ver. Venho nesse botão aqui, ó. Seleciono tudo isso aqui. Group. Pra agrupar. Agora venho aqui nele. Venho aqui nos três pontinhos. Venho aqui em cima. A gente tem aqui a opção pra colocar o link. Ctrl C, Ctrl V. Colo aquele link que eu peguei lá. Dou um Enter. Prontinho. O link é adicionado. Aí show de bola. Venho aqui. Baixar. Tá? Venho aqui em tal. Opa. Quase que eu esqueci. Venho aqui, ó. Nessa parte aqui dos três pontinhos que eu acho que é o More. Escolhi aqui, ó. Website. Aí vai de você. Eu vou escolher aqui Scrolling. Que é a barra de rolagem, tá? Você pode escolher a outra aqui que você acha que fica mais interessante. Aí eu venho aqui, ó. Open Website. Aqui o link, ó. Olha só. Automaticamente vai baixar o e-book ali pra mim ali no meu celular ou no PC, se a pessoa tiver usando o PC. Então essa aqui é uma forma, tá? Tem outras que você pode estar buscando por aí. Mas deixou de bola. Pelo menos assim, quando a pessoa clicar ali na build do seu Instagram ou depois no seu site, não sei onde é que você vai usar como forma de divulgação, assim que a pessoa clica ali então no botão, automaticamente já baixa o e-book ali no aparelho dela. Ou seja, o PC ou o celular. Fechou? Ficou longo. Eu sei. Eu vou pedir desculpa por isso. Só que eu tentei ser o mais passo a passo, o mais claro aqui pra conseguir te ajudar a fazer um negócio bem bacaninha aqui, tá joia? Só não peguei esse meu C, aquela parte de criar o design, porque como eu falei, acho que esse é desnecessário, já que vai depender muito do assunto que tá do seu e-book. Então se eu falasse no assunto X aqui, o seu Y não ia calhar muito, entendeu? Mas eu toquei mais nas partes da estratégia, eu acho que é mais interessante pra você. Beleza? E só um detalhe. Se você quiser aprender agora bem mais formas, como você pode estar construindo um e-book bem mais profissional também, com várias estratégias pra ajudar você na venda, vou deixar aqui embaixo aqui o link do treinamento Fórmula Negócio Online. Esse é o ensinamento, onde lá mesmo tem um módulo na onde é a parte de você pegar e criar as escritas digitais, e o seu Alex explica bem mais de forma esmiuçada ali, como você pode estar criando um e-book bem mais profissional, tá joia? Só que boa parte também do que eu trouxe pra vocês lá, eu peguei ali do curso dele lá, do que eu aprendi com ele já. Só que ainda tem bem mais conteúdo que você pode estar aplicando ali pra deixar ainda mais interessante o seu e-book, tá joia? Bom, vou deixar o link dele aqui na descrição, tá bem? Bom, era isso, espero de coração que você tenha gostado, que você tenha conseguido entender. Se curtiu, já deixa aquele like pra dar pra funcionamento. Também se inscreve no canal, todas as mãos trago dicas, conteúdos, como é isso pra te dar uma força. Então já me ajuda também, se inscreve aqui pra não perder nenhum vídeo, beleza? Espero mais uma vez que tenha gostado, e fui!